Show de bola? E agora a gente conversa com o Schneider, outro jogador que também está no escaleiro aí, embora já esteja voltando. Como é que está a situação hoje, Schneider? É, agora saí de lá da fisioterapia, né? Voltei a treinar, comecei hoje. Tem aquela parte de fortalecimento, que como é músculo, né? Foi um músculo que rompeu, então tem que fortalecer bastante para que possa trabalhar forte aí com o professor, né, mano? Com o tempo, né? E se Deus quiser, daqui uns dois jogos ainda aí, eu posso já estar em campo ajudando a equipe. Bom, por enquanto você voltou, mais bola ainda não, né, Schneider? Não, não, ainda não. Até porque eu não tive ainda contato, né? Então estou fazendo para os primeiros movimentos, tanto eu quanto Noronha, né? Mais trabalho de fortalecimento, aquela corrida em volta do campo, buscando fortalecer a musculatura legal, para depois o professor começar a pegar um pouco mais pesado, né? Até porque foram 22 dias, se não me engano, 33 dias, se não me engano, parado já, né? Só na fisioterapia e a gente perde um pouco. Então, o professor começar aquela etapa de poder puxar novamente o trabalho, poder fazer com que o atleta adquira novamente a forma física, ele tem que fazer esse trabalho de reforço antes, né? Para poder voltar tranquilo. Esse período aí, esses três dias, foi difícil, Schneider? Ah, é complicado, né? Ainda mais que a gente já vinha adquirindo um ritmo de jogo legal, né? Então, é chato, é chato. A gente que vive futebol, quanto mais a gente fica fora, para a gente é prejuízo, né? Então, a gente tem que estar sempre aparecendo, sempre jogando e aqui procurando ajudar a equipe. Então, fiquei meio triste, com certeza. Estou mais feliz agora que estou voltando, né? Então, é poder focar ao máximo, poder reforçar ao máximo aí para poder voltar logo e ajudar. Principalmente, cada um tem a sua característica na Schneider, mas o time sentiu muito a sua ausência, né? Principalmente até por causa disso, né? Não, acho que a equipe teve esse jogo aí, que a equipe teve esse resultado negativo, né? Então, a equipe está precisando cada vez mais ali de fortalecer, né? Então, o importante é cada um fazer a sua parte ali. Mas ainda tem mais esse jogo agora de domingo, né? Jogo difícil, jogo complicado, mas sabendo que as equipes já encostaram também, né? Então, nossa equipe a gente conversou bastante, eu estive junto com a rapaz.